Paulo César Vieira, eu sou professor do Departamento de Química há mais de 30 anos. A minha área de atuação aqui no departamento, além das tarefas didáticas, é a minha pesquisa, um laboratório de produtos naturais. Esse laboratório conta com a atuação de vários professores, eu sou um deles, e tenho me envolvido mais numa parte específica que se relaciona à busca de substâncias de interesse em plantas que possam ser úteis para o tratamento de doenças que acometem a população brasileira e mundial, especialmente aquelas relacionadas a diversos tipos de cânceres e a doenças parasitárias. Outras informações sobre o nosso trabalho podem ser encontradas no site do DQ UFSCar.